Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Olá, esse é o nosso Espaço Feminino, produção aqui na Boas Novas. Muito bom ter a sua companhia no programinha de hoje, no nosso tema família. Nós temos hoje um bom papo sobre criação de filhos. E hoje com Vânia Guatmosi, psicopedagoga, e Fernanda Galhardo, psicóloga, sobre esse prós e contras que nós queremos pensar do apoio dos avós na criação das crianças. Meninas, bom papo, não é isso? Com certeza. Não é, Vânia? Com certeza. Porque às vezes é preciso, é necessário que, de repente, haja uma configuração familiar desse tipo, né? Com esse apoio dos avós. E às vezes as coisas ficam meio que sem... Os papéis ficam meio confusos, Fernanda, sabe? Sim, sim. Quem é quem na história? E a criança fica ali no meio de tentar entender o que os adultos não estão conseguindo entender. Com certeza. É bom a gente conversar para tentar pensar com a amiga e dar um apoio para ela, não? É ótimo, acho que isso aí, esse assunto é super importante e no momento nós vivemos isso, né? Sim, até porque... Cada vez mais os familiares, os avós participando da vida, da criação e da educação dos nossos filhos. Até pela necessidade da gente agora ter que sair para trabalhar, né? Então agora, como é que fica a questão do cuidado com a criança e a família é importante nessa orientação. E Dani, você abre também com a gente, Jaquia. Olá, querida, tudo bem? Esse assunto é ótimo, né? Minha mãe cuida do meu filho sempre. Olha só. Ela é uma mãezona e eu, no início, eu achava assim, eu chorei porque eu achava que meu filho ia chamar minha mãe de mãe e não eu. E na verdade não existe isso, é um amor de vó, é um amor de mãe, é diferente. E eu amo minha mãe, um beijo para ela que está nos assistindo com certeza. E ela cuida muito bem do Isaac e eu louvo a Deus por isso. Pois é, a ideia aqui é a gente estar pensando esse relacionamento, estar tentando buscar sintonia para que tudo dê certo e a criança aí não saia em prejuízo também. E ninguém, né? A ideia é que ninguém fique prejudicado. Hoje com a gente também, nossa chefe tecla. E aí, amiga, o que temos hoje? Um macarrão integral, é isso? Isso. Sempre trago coisas aqui que engordam, coisas mais calóricas. Hoje a gente vai ter exatamente uma receita até 340 calorias. Então quer dizer que a pessoa pode fazer diversas receitas e ter 1.200 calorias diárias, em vez de 2.500. Mas é com carne de soja? Com carne de soja. Hoje a gente vai ensinar como a pessoa usa carne de soja. É. Exatamente. O macarrão ele já está até cozidinho, não é nada demais. É mais para a gente entender como fazer essa carne de soja funcionar. Está gostosa. Maravilha no nosso espaço hoje. A ideia é a gente estar pensando isso e pensando essa conversa toda, mas também tirando esse momento para a gente orar e refletir nos conteúdos que nós começamos a pensar na segunda-feira. Na segunda-feira, nós, no nosso Refletindo, nós começamos uma caminhada de uma reflexão sobre Jesus ser a nossa âncora. E essa âncora no sentido de nos trazer segurança. Lembra da história do barco? Que sem âncora ele fica à mercê de para onde o vento quer levar ele, para onde a maré vai levar. Ah, mas Jesus na nossa vida ele é a segurança, ele é que define o rumo, porque ele sempre é aquele que tem planos de paz e não de mal. Ele é aquele que tem sempre aquele cuidado sobre a condução na nossa vida. A história que a gente pensou na reflexão de segunda-feira foi de Marcos 5, a história daquele homem que estava vivendo em extrema agonia, em extremo caos, porque estava aprisionado por uma ação maligna sobre a vida dele. E aí, aquela ação que tirava daquele homem a sua autonomia, a sua identidade, levava aquele homem para tudo que era lado, jogava ele no fogo, jogava ele na água, ele se cortava tentando se autoflagelar para poder, de alguma forma, ter algum contato com a realidade. Isso é um fato da Bíblia. E Jesus, quando chega perto daquele homem, todo aquele caos se organiza, porque Jesus entra como a âncora da vida dele. E ele deixa de ficar à mercê daquela situação toda, daquelas circunstâncias todas. E Jesus olha para o homem, olha para aquele ser humano. Ele, Jesus não ficou preocupado com que, como as pessoas estavam preocupadas, as pessoas estavam preocupadas com o transtorno que aquele homem causava. Jesus estava preocupado com ele, com a vida dele, olhando para ele de uma forma singular, personalizada. E Jesus, ele faz assim, como âncora da nossa vida. Ele sabe da nossa história. Não é o que serve para o outro que vai servir para você. Ele cuida de você particularmente. Ele não tira conclusões a seu respeito a partir de estatísticas, a partir de dados, a partir... Ah, se a sua família toda é assim, é claro que ele vai ser assim também. Se durante a sua, a trajetória da vida dele, tudo deu errado dessa forma, então com ele vai dar errado também. Não, 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 não. Ele é a âncora que tira a gente de possibilidades como essa, onde todo mundo entra junto no negócio, mas ele está ali, olha, como âncora para dirigir a nossa vida individualmente. Se você hoje se der conta que Jesus é a âncora da sua vida nesse sentido, você não vai ficar empurrado por aquilo que todo mundo faz. E aí você, bom, é o jeito, né? Acontece com todo mundo, vai ter que acontecer comigo também. Não, não, não. Ele é a âncora para definir um cuidado específico para você. Isso é para você que acredita. No texto que nós vamos orar hoje, ele, Deus, fala exatamente isso como âncora da nossa vida. Eu sou aquele que cuida de você pessoalmente. Às vezes a gente tira conclusões de Deus a partir da nossa própria dinâmica de vida, né? Então a gente acha que não tem tempo para ninguém e acha que Deus é assim também, né? Ah, não, Deus tem mais o que fazer, vai ligar para mim? Não, minha vida vai, vai, eu vou, sabe? A vida me leva, eu fico assim, se der certo Deus, se não der também... Não, com Deus não é assim, minha querida. Porque a palavra dele diz que não é assim, ele diz que é aquele que acompanha a gente de perto. Ele se interessa por você. A sua vida é o desejo dele. A sua vida é o que importa para ele. Eu acredito nisso para a minha vida. E eu quero que você também se dê conta dessa realidade que é a sua. Olha o que ele diz para a gente, está aí no seu vídeo. Eu sou aquele que toma cuidado de você, eu vigio você, sabe? Eu rego você constantemente. E isso todo o tempo. No momento em que fica tudo claro, que está tudo bem. No momento em que é difícil, é noite. Para impedir que lhe façam dano. Pai, eu te agradeço. Eu te agradeço porque esse teu cuidado é a nossa realidade. E nós acreditamos nisso. Nós acreditamos que nós não somos mais um em dados estatísticos. Nós acreditamos que somos foco do teu olhar pessoal. E eu quero que a minha amiga agora se aproprie dessa paz, dessa segurança para a vida dela como uma âncora. Que tira ela dessa condução de vai com todo mundo, como se ela não tivesse condições de ter as rédeas da sua própria vida. E ela agora, ela entende que as rédeas da vida dela estão em boas mãos, que é a tua própria mão. Tu és a nossa âncora. Tu és aquele que nos firma numa direção certa. E eu te agradeço pelo teu cuidado, Pai. Pela forma como sim, como tu te importas com a gente. Por esse jeito de nos olhar de forma individual. Não tirando conclusões da gente a partir dos outros. Graças te damos por essa forma tão especial de cuidar de nós. Nós confiamos em ti, Jesus. Te agradecemos. Eu acredito nesse cuidado que essa palavra que a gente acabou de ler revela pra gente. Preocupa não. Ele é atencioso. Sabe como fazer tudo por você. Já, já, a gente volta. Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim 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 Mais, mais paz de Deus pra mim